Presta atenção nisso aqui, atenção. Aí você vai falar assim, Rodrigo, ó, você tá repetindo muito, cara. Já tá bom, já deu pra você falar nessa questão de cuidado com o trânsito, ó. Já deu, presta atenção nisso aqui, depois você me fala. Após fugir de uma blitz policial, o motociclista foi levado à delegacia e teve a moto apreendida. Isso aí aconteceu em Paranaíba. Os detalhes, o Jean Martins põe na tela do Pulseira. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, é rotina a gente ver jovens praticando manobra perigosa. Agora, homem, como dizem, homem barbado, aí é demais, né? Um homem de 33 anos foi levado para a delegacia por praticar manobras perigosas e fugir da polícia ainda. A equipe de força tática da polícia militar realizava blitz e abordagem preventiva ali na rua Praia Grande. Há alguns veículos com suspeitas de irregularidade, quando por volta das 18 horas visualizaram uma motocicleta de cor vermelha, conduzida por um suspeito de estar realizando manobras perigosas pelas vias públicas, inclusive equilibrando com uma só roda do veículo, colocando em perigo os usuários da via. Sem perceber a presença policial, o condutor parou numa esquina próxima onde os agentes estavam, onde os PMs aproximou para realizar a abordagem, e mandando ali voz de parada e que erguesse as mãos, ordens totalmente ignoradas pelo abordado, onde de forma abrupta levou a mão na cintura como se fosse sacar algo, onde foi efetuado um disparo para contê-lo, sendo que o suspeito conseguiu fugir com a sua motocicleta, mas veio a cair logo em seguida, na esquina próxima, abandonando ali o veículo e saindo em disparada a pé por algumas residências nas mediações. Foi então realizado um pequeno cerco no quarteirão, onde ele poderia estar escondido ali. Quando os policiais passavam em frente a uma residência na rua 11 de outubro, a proprietária do imóvel, que estava de fora da casa, na via pública ali, chamou os agentes, pois, segundo a moradora, teria escutado alguém pulando o muro, inclusive os cachorros teriam latido, e por esse motivo ela teria saído do imóvel com medo ali. Ao adentrar de forma tática em um dos quartos e tentar abrir a porta, foi percebido pelos policiais que havia algo impossibilitando a porta de abrir, sendo que foi tido o êxito ali, o sucesso em encontrar o suspeito, onde foi emanada a voz de prisão ao ator, identificado como um homem de 33 anos. De forma cooperativa, não mais demonstrando resistência na sua atuação, mas trajeto ali de sua condução, né, os policiais, ao passar ali pela moradora, ela identificou como sendo o autor o seu irmão, e o seu irmão que estaria, então, escondido na sua casa ali. Os policiais, então, realizaram todos os procedimentos e conduziram esse abordado até o compartimento de preso da viatura. Questionado sobre a fuga, ele disse que teria fugido devido ele ter as manobras perigosas. Ao perguntar a respeito da mão na cintura, o mesmo disse que se tratava de um celular, que na fuga ele teria perdido, ele teria levado a mão no intuito de pegar o celular, mas ele teria perdido esse aparelho no momento da fuga. O homem de 33 anos, juntamente com a motocicleta, foram levados para a delegacia, para que possam aí responder pelos seus atos. e atuações de trânsito também foram realizadas para o cimento ali de trânsito. A moto foi recolhida no pátio do Detran.